E isso aí família palmeirense, pessoal o CBF embolou a data da final da Libertadores, caso o Palmeiras chegue e isso daí prejudica muita gente que envolve o campeonato e também comentarista Sormani falou besteira novamente, os caras tão torcendo muito contra, o cara tá na rede muito mais que 90 minutos, bora lá, roda a vinheta! Avante torcedor palmeirense e família como vocês estão, eu estou ótimo, pessoal é o seguinte, caiu de paraquesa, deixa aquele like, clica no sininho e comentem, tudo isso é muito importante, beleza? Então é o seguinte pessoal, o Palmeiras vai jogar Libertadores, o Palmeiras pode passar do River Plate e a final contra o River Plate, passando do River Plate, a final seria ali dia 30 de janeiro, beleza, vamos supor se o Palmeiras ou o Santos passe, se algum dos clubes brasileiros, só que a final é dia 30 de janeiro e a CBF colocou o campeonato brasileiro nessa data, não colocaram o Palmeiras, antes que o pessoal comece a perguntar, não colocaram o Palmeiras, só que eles colocaram três partidas e essas partidas acabam complicando o meio campo para quem comprou o campeonato, porque o cara que comprou o campeonato ele quer aí desfrutar de uma audiência, porque vamos supor, a final da Libertadores a transmissão começa às 18 horas e nisso daí o que acontece? Eles terão o pré-jogo, o ECBT provavelmente transmita, vai ter muita coisa em jogo e eles colocaram aí, a CBF agendou três partidas do Brasileirão para 30 de janeiro, América Atlético Mineiro e Fortaleza, joga 19 no Mineirão, Ceará e Atlético, o CAP, essa daí eu acho que vai para o Premier e também, e TNT né gente, porque o Ceará e o Atlético são da TNT, e eles vão ter aí Bragantino e Inter né, que acaba sendo lá para o Beira Rio, e como essas partidas são todas agendadas aí para as 19, 21 horas, isso daí pegaria exatamente a janela da final da Libertadores, vamos supor, se o Palmeiras chegue, e espero que chegue obviamente, na transmissão o ECBT que transmita, é um sabadão, vai ser da hora para fazer churras, você é louco, então caso o Palmeiras chegue, o ECBT vai começar um pré-jogo pesado, final de Libertadores né, o que acontece, vai ter que dividir aí a audiência com o que transmitir, eles irão transmitir isso daí para o Brasil todo, porque a SBT é uma coisa, a Premier e a TNT é outra, só que aí vai rachar meio que a audiência, porque o cara que torce para o Galo, ele vai querer assistir, o cara que torce para o Ceará, para o Atlético, para o Inter, eles vão querer assistir essas partidas né, e isso daí acaba prejudicando um pouco o que eles imaginam, pô gente, vai ter aqui o campeonato, é uma decisão, não vamos colocar nada hoje, eu peço para vocês, para a gente poder aqui abranger mais gente, só que aí tem outra coisa, tem a Globo, porque a Globo não está mais com a Libertadores, por a Globo não estar mais com a Libertadores, cara, já abre margem por isso daí ser uma influência da Globo, para eles colocarem aí esses jogos, coloca esses jogos, independente se chegar algum brasileiro, mas pode chegar ainda mais pela vitória do Palmeiras, aí já vai embolar o meio campo né, então é isso que eles querem dizer, pô meu, aí o que acontece, a federação da Comembol, os caras lá, os grandões já ficaram loucos, porque os caras tem patrocínio, o que pagam, isso daí meio que divide, não vai para, vai para menos pessoas do que deveria ir, porque vamos supor, se teria que ir para 5 milhões de pessoas, aí vai para, sei lá, 4 e 300, aí já quebra um pouco, o patrocinador paga caro por isso, então realmente você vê que é meio que é feito de propósito né, para prejudicar os caras né, não tem como, pessoal e outra coisa também muito doida que aconteceu né, o Sormani da Fox, Sormani diz assim, ando pelado uma semana se o River eliminar o Palmeiras, o que dizer disso hein gente, é piada né, ele está falando isso para torcer contra, obviamente, bom, vocês perceberam que essa semana eu trouxe uma série de vídeos explicando muito e demonstrando o que a imprensa acaba fazendo contra, o que eles estão torcendo contra o Palmeiras, o que eles estão fazendo para diminuir a vitória do Palmeiras, bom, o Palmeiras não foi o cara que só tinha jogo fácil, o Palmeiras jogou contra o Red Bull Bragantino, ganhou o líder do campeonato ontem, tomou um sarrafo né, tomou um sarrafo, 4x2, é impressionante isso né, bom, a vida dos outros cada um cuida, mas cadê o Sormani que falou de São Paulo, deixa eu ver, falou do Marinho, mas de São Paulo, cadê, deve ter dito né, deve ter dito que o São Paulo só jogou mal, então isso daí demonstra também, é assim, eu acho que é burrice o cara fazer um negócio desse, porque o canal dele é um dos canais que transmite essa partida, transmite o futebol da Libertadores, o cara chegar e falar, gente, se o River ganhar, eu ando uma semana pelado na rua, pô gente, para com isso né, isso daí também é muita maldade, depois esses caras reclamam quando a torcida começa a pegar no pé e em rede social enchendo o saco, eu encho o saco para a torcida não fazer isso, mas aí os caras pedem para os caras irem lá, os caras pedem gente, é muita mancada, e também ó, eu quero saber a opinião de vocês tá, e também uma outra coisa muito legal que está acontecendo, é o melhor jogador da Libertadores, o pessoal já, a Comembol já colocou aí, será uma lista pública né, a votação pública para todo mundo, e o Palmeiras está concorrendo com o Rony e com o Gustavo Gomes, então como é público, eu acho muito legal quando eles soltarem isso daí, a gente ir lá e, meu, votar para caramba, eu vou votar no Rony, porque eu acho que ele merece, não que o Gustavo Gomes não mereça também, é muito importante, só que o Rony é o cara que está fazendo os gols, é o cara que está, que teve uma mudança, uma melhora no futebol, que mostrou muito aí, que ele se dedicou, que ele teve cabeça num lugar, sabe, que teve a frieza de melhorar, então por isso que eu acho que colocar o Rony numa votação assim, se ele conseguir ser eleito, é muito legal, ele vai concorrer com o Marinho, vai concorrer com os caras do Santos, vai concorrer também com os caras do River, então tem uma galera concorrendo né, galera forte, pesada, então eu acho muito bom a gente pensar em votar em um do Palmeiras, eu vou escolher o Rony, eu espero que vocês também, assim que lançar isso eu posso até informar vocês, ó, está rolando a lista pessoal, está lá na Comembol, vamos lá, vamos votar e vamos fazer o Rony ser o melhor jogador, seria muito da hora, né família, fechou família, pessoal, gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve, clica no sininho, tudo isso é muito importante, beleza, voltaremos com mais vídeo e às 19h14, 1914, sempre tem vídeo igual a esse, fiquem cundiosos, um grande abraço e falhou!